E aí eles estão jogando em cima da responsabilidade inteira, só do Bolsonaro, todo o sistema de saúde público. Mas ele brigou com o Mandetta, ele brigava com todo mundo. Pô, mas o Mandetta chegou e ele falou assim, só quando você sentir falta de ar, você vai no hospital. Isso no começo, depois ele viu a gravidade, né? Pois é, então, eu posso usar o mesmo com o Bolsonaro? Ah, isso foi no começo, depois ele viu a gravidade. Mas ele não mudou até agora, cara. Você viu hoje? Hoje? Não, não vi. Eu tava até, mandei até o link pra ele, não sei se vocês pegaram a foto. Ele tava comendo pizza na rua, porque não podia entrar no restaurante, porque não tinha o atestado. Pois é, mas isso é mentira. Olha que loucura. Eu vi o próprio, cara, o Guga... Aqui, ó. Pois é, o Guga Chakra, tá? Depois pode... Aqui, ó, sapeca lá o tweet do Guga Chakra. Vai lá no Guga Chakra. Dá uma olhada. Arroba Guga... É, Guga Chakra. É, Guga Chakra. O próprio Guga Chakra colocou. Não, isso não é verdade. O Guga, o Guga, repito, o Guga Chakra. O cara que declaradamente não gosta do Bolsonaro. Então, assim... O que ele falou? Ele falou que, tipo, na verdade, isso é mentira. Então, interna não tá precisando disso. E que ele, de fato, só optou por comer. Até mesmo, eu vi algo, mas não sei se isso é verdade. Que nessa pizzaria aí, só tem ambiente externo pra comer. E, de fato, eu já fui em algumas pizzarias nos Estados Unidos. Sim, você fica comendo na rua. Isso, você come na rua. Paga, tipo, um dólar, dois dólares. Agora, o que eu não entendo na mídia é o seguinte. E, galera, não, não subestima o poder da mídia de mentir, cara. Eu tava em Espírito Santo e fui acompanhar lá o Bolsonaro, tava numa viagem. Ah, os caras mentiram nessa matéria mesmo? Não, mentiram isso. Não, eu tô falando coisas que acontecem comigo. Se eles fazem comigo, o que eles não fazem com o presidente? Então, quando ele desembolar ali, a gente mostra. Mas o que eles fizeram? Lá em Espírito Santo, o Bolsonaro chegou pra poder entregar lá, tipo, 400 casas, através do programa Caixa e tal, tudo mais. Uma parada mó top pra galera da periferia. E aí, quando ele chegou lá no aeroporto, a galera que tava no voo comercial da Azul, bateu, viu que ele tava e chamou ele. Ele quebrou o protocolo, subiu e deu um oi. A galera, ai, mito e tal, que você que é presidente? Era o moço tirando foto. Aí tinha uma ou duas moeias lá atrás, tipo assim, genocida, sai fora e filmando. Beleza. Sabe o que que... Aí ele foi embora e seguiu a agenda dele. Sabe o que que saiu na mídia? É. Bolsonaro tenta pegar voo comercial e é expulso. Caramba, velho. Você tá entendendo? Não. Ela é esse nível mesmo? E aquela, sei lá como é que chama, que é a moelada do pessoal lá, que é deputada federal, publicando, os caras tudo como se assim, Bolsonaro foi expulso, olha só a popularidade dele caindo e tal. Eu falei, pô, nada a ver. E aí não divulgaram que o cara entregou 400 casas pra periferia. Então assim, no fim das contas, a realidade, velho, eu acho que a galera, por exemplo, que apoia o Bolsonaro, fica puta, porque tanto a mídia, quanto as coisas boas que ele acaba fazendo, não é exaltado. E um negocinho desse tamanzinho, que o cara tá comendo pizza, mano. O cara tá comendo pizza. Tipo, eu não posso falar pra lá, não. Sabe? Ah, claro, aqui pode. Não, 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 não posso. Eu sei que o senhor não posso. Ah, tá, mas aqui é liberado. Mas fala por mim, tipo... Foda-se. Isso, isso. Foda-se. Exato, tá ligado? Então, porra, o cara tá comendo pizza, velho. Hoje, você viu que um cara lá no Rio de Janeiro, ele tava pilotando um helicóptero, dois caras... Caralho, vi, vi, vi. E o que que foi aquela história? Mano, dois caras entraram, pegaram ele e pediram pra entrar dentro do complexo de Bangu pra poder pegar preso lá, mano. Pra resgatar. Assaltaram o cara, tipo. Mano, o cara ficou fazendo, tipo, o negócio lá em cima com os caras, conseguiu negociar com os caras e deixou os caras em Niterói. Caramba, velho. E, tipo, por que que não tá passando isso, velho? Tipo, pessoal, parabéns ao cara, tá ligado? Que teve ali que ter a mãe ali, o cara foi quase um rambo de controlar aquilo dali, com arma na cabeça. Eu vi ele saindo todo, eu não sabia, não deu tempo de ouvir o que era a notícia. Mano, por exemplo, comigo... Mas só uma coisa, você viu do Guga, achou o tweet dele? Eu achei, e é uma notícia bem grande, então eu posso dar uma resumida aqui. Tá, resumas. É, basicamente, tava falando que precisava de um cartão de assinação pra entrar aí, por isso eles ficaram pra fora. Só que o Guga, ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Nova York, então ele negou falando que... Não precisa desse cartão. Não precisa, não precisava, na real. Então beleza, então é mentirosa. É mentira. Mas aí é aquela coisa, pra você tacar uma mentira, é muito fácil. Tchau. 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 Tchau.